Fala, galera! Tudo beleza? Vamos a mais um gabarito comentado. Agora eu estou com essa questão aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Para o sistema em equilíbrio, representado abaixo, sabe-se que o sentido direto, ou seja, para a direita, é o exotérmico. Então, vou colocar aqui, exotérmico. E o sentido inverso, para a esquerda, logicamente, será o contrário, endotérmico. Bom, vamos lá. A diminuição da pressão e a diminuição da temperatura do sistema causariam, respectivamente, o deslocamento do equilíbrio para... Então, olha só. O fator pressão, quando a gente quer saber como vai ser deslocado, a primeira coisa, vamos ver se tem gases. Então, todo mundo no estado gasoso, beleza. Aí, como que a gente faz? A gente olha do lado esquerdo e vê, na equação, quantos mols de gases nós temos. Então, logicamente, tem que ver se a equação está balanceada ou não. Então, nesse caso, está tudo certinho. Então, aqui nós temos dois mols... Desculpa. Três mols de gases. Aqui nós temos dois. E aí, o que vai acontecer? Se, por acaso, eu aumento a pressão, eu deslocaria para o lado com menor quantidade de mols de gases, que a gente chama de o sentido da contração de volume. Então, nesse caso, aumentando, deslocaria para a direita. Como a gente está diminuindo, deslocaria para o sentido contrário, que é o lado que tem maior quantidade de mols no estado gasoso, que, nesse caso, é o lado esquerdo. Então, o que acontece? A gente também poderia chamar de expansão de volume. Então, isso daí é só para recordar. Então, nesse caso, diminuindo a pressão, eu deslocaria para a esquerda. Então, eliminaríamos a letra A e a letra D, automaticamente. E a diminuição da temperatura, a gente tem que ver o sentido endotérmico ou exotérmico. Então, o que acontece, galera? O fator temperatura funciona da seguinte forma. A gente tem que ver qual é o lado endotérmico ou exotérmico, como eu já tinha falado. Então, se eu aumento a temperatura, eu desloco para o sentido endotérmico. Então, nesse caso, o aumento deslocaria para a esquerda. A diminuição da temperatura deslocaria para o sentido exotérmico. Então, nesse caso, a diminuição deslocaria para a direita, que é o sentido exotérmico. Então, nós teríamos a letra B, esquerda no primeiro caso, e para a direita, no segundo caso, como alternativa correta. Então, essa foi a resolução dessa questão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu espero que eu tenha lhe ajudado de alguma forma. Se por acaso isso aconteceu, não deixe de dar uma curtida no vídeo. Se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E não deixe de compartilhar isso, se por acaso você souber, de alguém que possa ser beneficiado com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.